Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a pior audiência do BBB em toda a história. E vamos falar também sobre a indicação do Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça que reforça a percepção de uma aliança obscura entre PT e Supremo Tribunal Federal, envolvendo aí outros ingredientes bem complicados para a democracia brasileira que para a esquerda tem um significado bem diferente do real. Inscreva-se, compartilhe e vamos ao vídeo. O BBB enfrenta sua mais baixa audiência na história em 2024, marcando uma queda acentuada em sua popularidade. Diversos fatores contribuem para esse declínio, incluindo a saturação da fórmula já desgastada após muitas edições. Os posicionamentos políticos da Rede Globo também foram rejeitados e boicotados pela maioria da população brasileira, afetando diretamente a audiência do programa. A radicalização das posturas de artistas globais, frequentemente rotulados como lacradores, gerou antipatia generalizada. Além disso, produtos da casa, como o Caldeirão do Hulk na área do entretenimento e o Jornal Nacional, no âmbito do jornalismo, perderam a audiência visivelmente. Recentemente, o jornal da Globo foi seriamente impactado pela baixa credibilidade da emissora. O primeiro Big Brother surgiu na Holanda, em finais de 1999, mas rapidamente chegou a outros países como Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Brasil, França, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça, quase sempre envolvido em polêmica e grandes audiências. No entanto, aqui no Brasil, pelo menos, o cenário está se modificando drasticamente, pior para o programa. Segundo o Guia de Política, o título do programa é uma referência a um personagem do livro 1984, do autor inglês George Orwell. Na história, uma grande guerra, que é parecida com a Segunda Guerra Mundial, teria devastado o mundo e reorganizado as nações a partir de um governo totalitário. Nesse mundo sombrio e opressor imaginado pelo autor, todos são vigiados pelo Grande Irmão, uma figura de autoridade suprema que está espelhado pelas teletelas. Uma espécie de televisor capaz de monitorar, gravar e espionar a população como um espelho duplo. George Orwell era realmente um cara muito criativo. Tudo isso ele idealizou em 1959, antes de muitos dos avanços tecnológicos relatados no livro. Bem, mas voltemos ao BBB24. Boninho, diretor do Big Brother, mantém otimismo quanto à recuperação da audiência, acreditando ele que se trata apenas de uma questão de tempo, de uma fase, e o objetivo é reverter essa tendência negativa. Mas a primeira semana, segundo os medidores de audiência, indicam claramente que a Rede Globo de televisão perde pontos a cada programa. O BBB era considerado carro-chefe na área do entretenimento. Tanto é que está na 24ª edição. No entanto, para o futuro próximo, a emissora precisa rever seus padrões e mudar seu comportamento, tendo em vista que hoje é considerada uma das maiores responsáveis pelo caos político e social que vivenciamos aqui no Brasil. Um outro assunto que eu gostaria de abordar neste vídeo é a indicação de Ricardo Lewandowski como futuro ministro da Justiça. No ponto de vista de parte significativa da população e dos observadores da mídia, isso intensifica a percepção de uma aliança entre o Partido dos Trabalhadores e o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, Lewandowski participou de um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o famigerado MST, evidenciando seu claro apoio às ações do movimento. O MST é conhecido por invadir terras, saquear fazendas, ameaçar trabalhadores e produtores, fazer chantagem contra pessoas simples e agir como braço armado do PT sob o comando de João Pedro Stedley, que esteve na comitiva do suposto presidente Lula em uma visita à China. Esses eventos ressaltam a estreita relação entre o PT e o STF e movimentos sociais e políticos radicais alinhados com a esquerda violenta. A ideia que se forma diante de tudo isso é que o futuro do Brasil está seriamente ameaçado. Como disse Raul Pompeia no clássico livro O Ateneu, tudo ameaça os indefesos. E a grande pergunta é, até quando os indefesos permanecerão nesta lamentável condição? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Agradecimentos. 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 Obrigado.